Fala fofa! Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo de hoje que é o irrelevante mercado de motos custom. Segue a vinheta! Bem pessoal, mas antes de começar esse vídeo, eu quero aqui dizer que seguro, seguro, é só que eu sou o índice seguros. A sou o índice seguros é a corretora que segurou a minha Zontz V310 por apenas R$150 por mês, seguro por seguro. E foi o melhor preço que eu achei em 5 cotações que eu fiz, sou o índice seguros. Pode entrar em contato aqui embaixo com o vetor Santana, disse que é do canal do Rick, do Papo na Moto, que com certeza você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo, seja ele qual for e de qualquer lugar do Brasil. Sou o índice seguros! Bem pessoal, vamos lá então bater esse papo aqui hoje. Vamos falar aqui até o tema do vídeo, chama muita atenção, né? O irrelevante mercado custom. E o pessoal fala assim, que isso Rick, como irrelevante, o que está acontecendo? Você está louco? Calma, cara pavida, calma que nós vamos chegar lá, né? Então vamos lá. O que nós estamos vendo, pessoal? Nós temos que separar o que está acontecendo lá fora, a nível global, no mundo todo, e o que nós temos aqui no Brasil. E eu estou falando do mercado custom. E o mercado custom é um mercado que envolve paixão. E tudo aquilo que envolve paixão, muitas das vezes ele ignora a razão. Eu vou explicar, vamos lá. Então nós estamos vendo aqui, no mundo todo, principalmente a gente vê do mercado europeu, né? O mercado, principalmente o produto no mercado asiático, né? Mas está tendo uma grande demanda no mercado europeu, que são as motos custom. Então nós estamos vendo aí diversos lançamentos, até a própria Honda, trazendo as CB300, que eu já trouxe em primeira mão aqui no Brasil, no meu canal. Só procurar aqui nos vídeos, tem em detalhes a Honda CB300 para vocês. A Reines, né? Então nós estamos vendo diversas motos sendo lançadas por todo o mundo. Motos aparecendo na Europa, algumas aparecendo nos nossos vizinhos aqui, Colômbia, Argentina, e em outros mercados também. E nós acabamos achando que o Brasil está bombando de motocursos, etc e tal. Pessoal, vamos lá. O mercado custom, na verdade, como eu disse aqui, ele mexe muito com paixão, muito com a emoção. E onde a paixão, a emoção predomina, a razão, ela acaba se distanciando. Então nós vemos aqui, vamos dar um exemplo, né? O Brasil comercializou no ano passado, em 2023, quase 1 milhão e 200 mil motos. 1 milhão e 200 mil motos. No geral, somando todas as marcas, Honda, Yamaha, Kawasaki. Kawasaki é a melhor marca de motos japoneses no Brasil, né? Não podemos esquecer que a número 1 em Kawasaki no Brasil está na cidade de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem a Z1. Z1, a Kawasaki, número 1 do Brasil. Então nós temos aí diversas motos, diversas marcas, somando esse 1 milhão, quase 1 milhão e 200 mil motos. E se a gente pegar todas as motos, pessoal, todas as motos custom, todas, elas não darão aí em torno de 20, 25 mil motos. De 1 milhão e 200 mil motos, nós não teremos aqui, vamos juntar bem alto, pessoal. Vou dar uma margem muito alta para ajudar o mercado custom aqui. Nós não teremos 35 mil motos vendidas no ano, se somar todas as custom, tá? E quando eu falo custom, eu coloco aqui a cereja do bolo, que é a Royal Enfield. E se você pensou em Royal Enfield, você pensou Royal Enfield Campinas e Piracicaba. A concessionária Royal Enfield Campinas é a melhor concessionária Royal Enfield do Brasil. Isso é indiscutível. E tem também agora a sua irmã caçula, a concessionária Royal Enfield Piracicaba. Localizada no suntuoso Shopping Piracicaba, vale muito a pena você pegar a sua patroa ou a sua esposa, ir conhecer o Shopping Piracicaba e sair de lá com a sua Royal Enfield. Royal Enfield Campinas e Piracicaba. Eu recomendo. Então, quando a gente coloca Royal Enfield nessa soma toda das motos custom, nós chegamos aí... Pessoal, eu chutei 30 mil motos custom de uma maneira muito otimista, tá? Porque só a Royal Enfield, ela vendeu o ano todo, passado o ano todo, de 10, 11 mil motos, tá? E se a gente for ver a verdade mesmo, quando a gente fala de custom, nem todas as motos da Royal Enfield são custom. Não são custom, pessoal. Você vai falar pra mim que uma Himalaia é uma moto custom? A Himalaia é uma moto custom? Não é uma moto custom. Você vai falar pra mim que, sei lá, uma Continental GT é uma moto custom? Não é, pessoal. Não é uma moto custom. Eu acredito assim, até a Interceptor, assim, ainda também não é uma moto custom. Ela é uma moto clássica. Então, nós temos aqui uma marca que o pessoal do Brasil aqui, do custom, eles abraçaram desesperadamente pra poder trazer pra eles uma relevância maior. Mas a Royal Enfield, ela tem algumas motos que eu considero sim custom. Então, vamos ver aqui a Super Meteor. É uma moto custom, tem aquele estilo mais custom, né? Aquelas pedarelas avançadas, etc e tal. Eu colocaria aí também a Classic 350. A Meteor. A Meteor tem uma pegadinha custom também, mas é uma custom urbana, mas não deixa de ser uma custom. Então, colocamos aqui. Dos modelos da Royal Enfield. A Classic 350, que é uma moto mais clássica, mas vamos colocar no mercado custom. Colocamos aqui a Meteor 350, um sucesso de vendas urbana, mas tudo bem, vai pro custo também. Colocamos a Super Meteor, que em 2023 nem tinha ainda. Não era vendida no Brasil, mas agora está sendo vendida. Se a gente pegar aqui Scrum 411, não é uma moto custom. Himalaya 411, não é uma moto custom. Se a gente pegar a Continental GT, ela não é uma moto custom. É uma moto clássica, uma moto vintage. E também a Interceptor, tá? Mas vou deixar a Interceptor também no mercado custom. Gente, se a gente pegar todas as motos da Royal Enfield, nem todas são custom. Mas o pessoal abraça a marca como se fosse custom. Mas nem todas as motos custom da Royal são custom, né? Então, nós temos esse dilema. Nós temos aqui, a gente vê bastante murmurinho, o pessoal que adora. Inclusive, eu acho as motos custom lindas. Mas custom, realmente custom. E não qualquer moto que o pessoal abraça e fala, ah, essa marca aqui é custom, né? Se eu pegar as motos custom, que realmente eu digo que são motos custom raiz. Nós temos aqui Harley Davidson. Eu acho que realmente é uma moto custom. Teremos agora aqui a Super Meteor. Então, é todas as motos. Temos as mais antigas, que também já nem são fabricadas mais. Mas onde eu quero chegar aqui, pessoal? Eu quero dizer que o pessoal que acaba propagando aqui, dizendo que não. O mercado custom Brasil está crescendo muito. Que a Honda vai trazer a CB300. Vai trazer isso. O que patenteou, gente? Vai trazer a Rebel e tal? Gente, isso aí é brincar com futurologia. A gente tem que analisar o mercado pelo que ele é hoje. E no Brasil hoje, infelizmente, dados os números que eu trouxe para vocês, e não tem como brigar com os números. Isso é exato. Em torno de 1 milhão e 200 mil motos vendidas. Se a gente somar todas as motos da Royal, que nem todas são custom, mais as motos aí da Triumph, algumas, né? Mais motos da Harley, que não vende nada no Brasil, nós não teremos aqui 30 mil motos vendidas em um universo de 1 milhão e 200 mil motos. Então, é uma coisa irrelevante para o mercado. Ah, Henrique, mas no mundo todo está crescendo, está vendendo muito custom. Olha só, lançamentos lá fora. Sim, gente. E aí é que entra a parte que eu falo para vocês racional, que é a gente aprender a separar as situações. A gente tem que entender que o mundo lá fora, o mercado lá fora é uma coisa, mas a nossa realidade aqui, nós estamos fechados aqui no mercado do piniquim. E para a gente entender por que o mercado custom aqui, ele não é tão abrangente, tão grande, proporcionalmente à população, como lá fora, nós temos que entender as nuances que são peculiares ao nosso território. Nós vivemos no Brasil, gente. No Brasil, nós sabemos que o que faz sucesso realmente, o que cai no gosto do povo, são motos japonesas. E nós não vemos nas motos japonesas os lançamentos custom. Nós temos aqui na Kawasaki, como disse, a melhor marca do Brasil e a melhor marca, a melhor costurada da Kawasaki é a Z1. Mas nós temos aqui no Brasil, por exemplo, a Kawasaki tem um modelo, praticamente, que é custom, que é a Vulcan. E essa moto é um fracasso de vendas. Vende muito pouco. É uma moto que o pessoal já deixou de lado. Nossa, chegou agora aí a Eliminator, mas também eu não diria que a Eliminator é uma moto custom. Vocês podem me corrigir aqui nos comentários, talvez esteja errado, mas para mim, a Eliminator não é uma moto custom. Assim como a Minhas Ontes também. A Minhas Ontes, a V310, eu sou proprietário. Ela tem uma pegada custom, moderna, etc e tal, mas não é uma moto custom. Ela tem lá a característica, pedaleira avançada, aquele guidão mais recuado, mas, gente, não é uma moto custom. Ela tem uma pegada mais naked, as Ontes. Você pega as Ontes, a S310, que foi lançada recentemente, também vende muito pouco. E aí sim, a S310 tem uma pegada mais custom, mais clássica, até para o desenho e tudo mais, mas as Ontes, a V310, não é uma moto custom. Ela não é. A única coisa que ela tem de custom ali é a pedaleira avançada e o guidão mais recuado. Só isso. Do resto, é tudo uma moto mais para naked. Então, e a posição do banco também, né? Nas Ontes. Mas a grande verdade é a seguinte. Então, nós temos aqui no Brasil um país onde tem a preferência para japoneses, e a japonesa se concentra praticamente em motos mais modernas. Ou seja, motos estilo street, as pequenininhas e tal, ou então motos mais treio, etc e tal. As marcas japonesas, elas cagam, literalmente, para o mercado custom aqui no Brasil. Elas cagam. A única coisa que a Honda, né? A líder Honda aí, que tem quase 80% do mercado, 75%, 73% mais ou menos. A única coisa que ela realmente trouxe do passado, ela fez aí um remake, né? Ela usou praticamente nomes de sucesso do passado, que é a Saara e a Tornado, e trouxe umas motos com uma nova roupagem, um estilo mais moderninho e tal. Mas ela apenas usou o nome da Tornado e da Saara. E por que ela fez isso? Porque é muito fácil você trabalhar, como disse aqui, com as emoções. E a Honda entendeu isso perfeitamente. Quando ela coloca o nome Tornado, Saara, ela pega uma categoria de público dos seus 40 a 60 anos, que lá atrás, quando tinha essas motos da Honda e era sucesso, as pessoas ou eram adolescentes ou eram novas ainda, e ficaram com aquela marca na cabeça. Então, ela usa aquela marca para mexer com o inconsciente emocional e traz um modelo novo. E as pessoas, ao verem aquela marca, associam com o momento bom do passado. E aí as pessoas acabam comprando muito mais imbuídas pela emoção do que pela razão. Se a gente pegar hoje a Saara e a Tornado, essas motos não são a mesma Saara e a Tornado lá de trás. E nem tem qualquer característica que remete realmente ao que foi o sucesso no passado. Mas mexe com as emoções. Da mesma forma como o mercado custo aqui mexe. Gente, eu falo para vocês, se o mercado custo no Brasil, tá, fosse tão importante, a Bajad já teria trazido para cá a sua Avenger. Avenger. Que eu tive também condições de ver, eu vi na Argentina, eu trouxe em primeira mão também no Brasil, a Avenger de 160, a 200. Vou mostrar em detalhes para vocês, uma moto que eu considero horrível. Até aquelas miragens da Cazins, que é mais bonita do que a Avenger. Mas a verdade é o seguinte, nem a Bajad, que acabou de chegar no Brasil, ela reconhece o mercado custo como relevante. A Bajad está mais empenhada em dar sequência e produção às suas motos com cara de japonesa, né, que é a Dominar 400, a 160, a 200. Vai lançar agora a 250 e está cagando aqui para o mercado custo. porque não compensa para nenhuma empresa, tipo a Bajad, ou então mesmo a Honda. A Honda pararam uma linha de produção dela, da 160, que vende 30 mil motos por mês para produzir aí uma bagatela de, sei lá, vai vender 2 mil motos por ano de custo. Não interessa. E a Bajad é a mesma coisa. A Bajad está aí com um gargalo na produção de suas motos, tem atraso ainda na produção das 400, na entrega das 400. Então não interessa para a Bajad atrasar algo que está dando certo, que são as 400, para colocar a Avenger, que é uma moto que não vende. E o que não vende, vamos finalizar aqui agora o vídeo, para não ficar muito longo também. E Rick, por que não vende então moto custo no Brasil, se a gente, todo mundo, inclusive eu, acha tão bonito, tão legal esse estilo de moto? Bem, como falei, nós temos que separar lá de fora o que é lá de fora e o que é aqui do Brasil. Primeira coisa, lá fora a economia, ainda que esteja meio turbulenta, em alguns países a moeda tem valor. Então lá o pessoal pode se dar ao luxo de comprar uma moto e deixar lá para rodar de vez em quando. Até mesmo se você pegar na Europa, em diversos países, a moto não é o único veículo, é um veículo primário de locomoção. E ainda que seja, é totalmente diferente do tipo de uso aqui no Brasil. Então nós temos lá fora uma característica diferente de consumo para o mercado custom e também a economia em alguns países, por exemplo, da Europa, etc e tal, que está bem melhor aqui do Brasil. Ah, Henrique, mas na Índia vende muito. Sim, pessoal, na Índia vende bastante, mas isso também é uma questão cultural. E a Royal lá na Índia, diferente do que muitos pensam, ela não é uma marca popular, uma marca de povão. É uma marca cara lá na Índia. A Royal, quando a pessoa, até já fiz vídeo sobre isso, quando a pessoa atinge um certo status social lá, ela compra uma Royal, porque é estilo, uma Porsche aqui no Brasil seria, né? É algo para ostentação. Então é diferente a característica lá, ok? E aqui no Brasil, nós temos um segmento totalmente diferente. E é aqui que nós temos que nos concentrar. Primeiro, então, vamos lá, para o gosto do povo. É óbvio que o povo prefere as motos com estilo Jaspion, robozão, japonesa, treio, etc e tal. É uma característica do nosso povo. Nós estamos há 50 anos aqui consumindo Honda e Yamaha, aceitando sempre de cabeça aqueles modelos que eles trazem, porque era até então que nós tínhamos. E aí vinha os japoneses, a Suzuka, a Vazaki, tudo na mesma linha. E nós, chegou aí, chegou agora há pouco tempo, né? E a precursora disso aí realmente, de forma eficiente, foi a Royal Enfield, que trouxe essas motos para cá. E nós temos então, esse preconceito do povo de aceitar e usar no dia a dia as motos custom, apesar que muitos acham bonitas, mas não é algo prático para o dia a dia. Não é algo prático, né? Você não vai pegar uma Harley Davis e sair pilotando um corredor de São Paulo aí todo dia, etc e tal. Não é viável, não é confortável, não é prático, não é barato, né? Então nós temos essa condição da preferência do povo. E outra coisa também que é importante ressaltar é sempre, né, a instabilidade da nossa economia. Isso tem que ser levado muito em conta. Porque quando alguém vai comprar uma moto custom, ele pensa em diversos fatores. Ele pensa na forma como transporte, na forma como praticidade, na forma de custos, economia. Ele pensa na facilidade de reposição de peças. Ele pensa em diversas coisas antes de adquirir uma moto. Então uma moto custom acaba se tornando um luxo. E nenhum país, tá? Eu não falo nem só da situação atual, onde o dólar bate aí às vezes 5,90, 5,70. Nenhum país onde a nossa economia é totalmente desregulada, onde você não consegue se planejar pra nada. Você não consegue ter um mínimo de segurança assim pra falar que vai fazer uma economia, vai poupar pra daqui a um ou dois anos você conseguir comprar uma moto custom, uma moto cara e manter. E não é só de agora, tá, pessoal? Fala isso de todos os governos. Todos os governos. Nenhum mercado onde a gente não consegue ter a segurança jurídica, né? Então fica muito difícil a escolha pra uma moto custom. Porque a moto custom, como eu digo, não é só você comprar uma moto custom e sair andando. Não. É todo o entorno, né? Você vai acabar comprando roupas, você vai adotar o estilo de vida realmente do custom, né? E isso se torna algo muito caro. E também pra finalizar aqui, eu quero agradecer a TCP Pneus Remote. A TCP Pneus Remote produz pneus de extrema qualidade e segurança há mais de 20 anos. TCP Pneus Remote. E pra finalizar aqui, pessoal, eu quero deixar bem claro que a questão primária, a questão principal do mercado custom aqui no Brasil seria irrelevante. Então até que a gente vê, como disse, as marcas não se importam em trazer motos pra cá. E as que trazem, como a Royal Enfield, nem todas são custom. por mais que o pessoal da custom queira abraçar, não, isso tá errado, tudo é custom sim, né? Nós vamos vendo até que mundialmente a Royal lá fora está lançando motos com outra pegada, não tá sendo mais aquele estilo clássico custom. Nós estamos vivendo a guerrilha que não tem nada de custom. Nada, nada, não tem nada. É uma moto mais característica urbana, estão se modernizando. A Himalaya 450 que chega no primeiro trimestre do ano que vem aqui no Brasil, não tem nada de custom, gente. Até a própria Royal tá fazendo isso. Eles estão seguindo ainda na característica custom, mas também se distanciando e trazendo outros modelos. Então nós vamos aqui. Primeiro então, no Brasil, a questão do nosso mercado interno, tudo é muito caro, você não consegue se planejar. Se você pega e se planeja lá na frente, muda tudo. A aceitação pro nosso mercado, nós estamos condicionados há mais de 50 anos a aceitar somente as motos japonesas, que é o que nós tínhamos, e também pela praticidade, etc e tal. Sendo que lá fora, diversos modelos vão saindo, etc e tal, mas são para modelos específicos, para mercados específicos, para segmentos específicos. É totalmente diferente aqui do Brasil. E é por isso que eu digo pra vocês que aqui no Brasil, ainda hoje, em 2024, nós temos aqui um mercado custom e relevante. Pra discordar de mim, é muito fácil. Pasta você pegar e entrar na o número de motos vendidas no ano passado e comparar lá, como falei, fiz um cálculo meio de padaria, aqui numa conta de padaria, entre 1 milhão e 200 mil motos vendidas, nós não temos 30 mil motos. 30 mil motos. Ou seja, se vocês pegarem todas as motos custom, e eu fui muito generoso, tá? Coloquei tudo, se vocês puderem imaginar nesses 30 mil aí. Se vocês pegarem todas as motos custom vendidas no ano passado, todas, não dá um único mês espaço de 35 mil motos, vendidas de CG160. Tá? Então, está aí, essa é a minha opinião sobre o mercado custom e relevante no Brasil. E eu queria saber aqui agora de vocês, o porquê que o mercado custom no Brasil, ele é tão irrelevante e insignificante. Seria só esses motivos que eu elenquei, ou você também pode aqui colocar algum outro que eu tenha esquecido. Mais uma vez, muito obrigado a todos. se inscreva, deixe seu like, ativa o sininho e estará me ajudando. E diz aí, qual que é o problema que as motos custom no Brasil não decolam? Mais uma vez, muito obrigado a todos, até a próxima. Valeu!